Olha, infelizmente notícia triste, hein? Neste final de semana, um homem de 27 anos perdeu a vida afogado no Rio Paraná, na localidade ali chamada Porto de Areia. Alfredo. Um homem de 27 anos morreu afogado na tarde desse domingo, nas margens do Rio Paraná, ali na região conhecida como Porto de Areia, no bairro Jupiá. Por volta das 14 horas, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer na região conhecida como Porto de Areia, após o restaurante do Zé Miguel. Lá, um afogamento foi registrado. Janderson, de 27 anos, acabou morrendo após se afogar nas águas do Rio Paraná. A perícia e a polícia civil estiveram no local. Para os socorristas do corpo de bombeiros, para os militares, testemunhas contaram que Janderson estava confraternizando com amigos e familiares quando resolveu entrar na água. Janderson acabou sofrendo mal súbito e se afogando. Por cerca de alguns minutos, testemunhas chegaram a procurar por Janderson. Depois de um tempo, conseguiram encontrá-lo, mas ele já estava sem vida. O corpo de bombeiros esteve no local e constatou o óbito. Depois de fazer a perícia no corpo, o IMOL, Instituto de Medicina Odontológica, recebeu o corpo, que foi levado pela funerária de plantão. Após os exames de praxe, o corpo de Janderson foi liberado para os familiares fazer o velório e o sepultamento. Este é o terceiro afogamento naquela região, conhecida como Porto de Areia. No ano passado, um homem de 54 anos acabou se afogando e foi resgatado em estado gravíssimo naquele mesmo local. Ali, também outra pessoa acabou perdendo a vida após um afogamento. O local é conhecido e bastante frequentado. Lá, existem várias barras de ferro, armações e também construções que estão abaixo d'água. Uma verdadeira armadilha para quem procura se divertir naquele local. Gente, muito cuidado. A gente estava até falando aqui nos bastidores, enquanto estava orlando essa matéria aí do Alfredo, que ali não é um bom lugar para tomar banho, não. Bem lembrado, o Alfredo, no fundo tem barra de ferro, tem madeira e tudo mais, sem falar que é um local muito fundo. Então, primeiramente, tem que ser um baita de um nadador ali com toda a segurança. Mesmo assim, a gente sabe que corre o risco. Pode ter ali um, enfim, um acidente, uma câmara, qualquer coisa desse tipo. A gente tem visto agora a temperatura mudando. Com a chegada do calor, muita gente quer aproveitar os balneários, os rios, enfim. Mas não dá para vacilar, gente. Eu venho do sítio, morei boa parte da minha vida na região do sítio, de chácara, de rancho, enfim, e eu aprendi a nadar muito cedo, né? Com 4, 5 anos já estava nadando no rio. Mas eu nunca, nunca desafiei a água, nunca desafiei o rio, porque eu sei que é uma luta desleal. Então, assim, muito cuidado, muita consciência. Quando for nos rios, nos balneários, vai no local raso, vai no local que tem outras pessoas, que se puder também escolher os locais que tenham aí um salva-vidas, enfim. Muito cuidado. A água é imprevisível, o corpo do ser humano também é imprevisível, porque pode ter, como eu já disse, uma câimbra, um mal-estar e aí não tem jeito. É um caminho sem volta, tá? Muito cuidado, meu povo. É um caminho sem volta, tá?